. Eu tinha que rodar sete mil quilômetros pra descobrir que a viagem está começando agora olha que lindo, cara, congelieiro dos Andes Meu Deus! Estão vendo que eu vou parar toda hora, maluco! Caraca, que linda! Mas olha que lindo, cara! Ah, para, velho! Serro Castilho, logo lá na frente. Ave Maria, isso é show! Música 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 Música